No programa de hoje você vai aprender a fazer esses convites personalizados. Festa de criança requer muito cuidado, né gente? Tem muitos detalhezinhos e por isso eu estou aqui com a Madeleine. Ela é especialista em personalização para artigos de festas. E o que a gente vai fazer hoje, Madeleine? Bom, hoje nós vamos fazer um convite, que é onde começa a festa. A idealização da festa vem pelo convite, pela escolha do tema. E hoje a gente vai fazer um convite do Mickey, que é um tema que nunca cai de moda e todas as crianças amam. Tá, então vamos falar um por um o que a gente vai usar. Nós vamos usar papéis coloridos, nós vamos utilizar cola, uma fita dupla face espumada, que a gente chama de fita banana. Para molde, eu vou utilizar uma xícara, um pouquinho maior, e uma menor para as orelhinhas do Mickey. Botões, se quiser usar aviamentos, fitas. Então daí vai dar criatividade também. Nós vamos dar uma base e aí a pessoa usa a sua imaginação. Olha gente, então aí ó, uma dica super legal para vocês, para ajudar nas festas de criança, que não é nada fácil, viu? Então vamos fazer, vamos lá. Para fazer o molde da cabeça do Mickey, eu utilizei uma xícara maior. Eu escolhi uma medida que achei que ficou bom para mim. E para as orelhas, uma xícara menor. Também utilizei a mesma xícara para fazer uma espécie de bolsinho, de uma outra cor, do tom vermelho, com a mesma xícara maior. E nós vamos recortar para ver como é que vai ficar a nossa peça. O círculo vermelho, nós vamos dobrar e cortar ao meio. E aí nós vamos colar com a cola quente, ou com uma cola branca da sua preferência, como um bolsinho na cabeça do Mickey. E aí depois a gente vai encaixar o texto do convite e os acabamentos, que podem ser botões, aviamentos, itens de sua preferência também. Eu colei botões, branco, mas pode ser amarelo, as cores do Mickey. Ou você pode usar o papel amarelo, que eu selecionei também, que você pode fazer bolinhas, caso você não tenha disponibilidade do botão. E usar no lugar dos botões do Mickey. Para o texto, eu imprimi num documento, num arquivo do Word comum, e depois cortei em círculo para montar o nosso convite. Com essa mesma técnica, a gente pode criar outras opções. Dá para fazer para a menina, eu usei um papel de bolinha, vermelho de bolinha branca, e fiz o da Minnie. Só que para a menina, a gente consegue colocar mais detalhes. De repente, uma pedra. Um aviamento. E aí fica assim, se você quiser fazer um da Minnie, ou do Mickey, essa é a ideia. Agora, se você quiser personalizar ainda mais a sua festa, você pode usar a mesma base para o convite, só que aumentar o molde. Você pode usar um pires, um prato, como eu fiz aqui. E fazer uma banderola para colocar no fundo da sua mesa, com o nome da criança. Eu aumentei as partes, metade do círculo, a cabeça do Mickey, desenhei letras para escrever o nome, e posso usar círculo ou botões para complementar a minha banderola. E aí fica essa dica da banderola para o fundo da mesa e dos convites Mickey e Minnie. E aí E aí E aí E aí E aí